Colegas professores, os desafios enfrentados no exercício da nossa atividade são vários. E disso resulta um dia a dia muitas vezes pesado, tanto para nós professores quanto para os nossos alunos. Diante desse peso, é natural que a gente desconfia de mudanças, porque elas poderiam sobrecarregar ainda mais a nossa rotina. Mas, também diante desse peso, cabe perguntar, e se as nossas aulas pudessem ser mais leves, sem que isso exigisse a alteração do nosso plano de trabalho e fizesse dos alunos mais colaborativos? Pensando nisso, tenho desenvolvido uma ferramenta de trabalho viável, muito simples, e que pode ser mesclada com as nossas aulas tradicionais. A maior vantagem é que elas são aulas leves, tanto para nós professores quanto para os alunos. Essas aulas, as oficinas de estudo, são alternativas às aulas dispositivas, que são muito bem aceitas pelos alunos, e podem ser realizadas por qualquer professor, em qualquer disciplina e em qualquer sala de aula. Vejamos como funciona. Nas oficinas de estudo, o professor entrega aos alunos um material com o conteúdo a ser aprendido. E, ao invés de expor o conteúdo, orienta os alunos a como estudarem por conta própria, a partir de um método de estudo intuitivo. A essa altura, você já deve estar pensando, Ah, mas meus alunos não querem nem ler. Eles nunca iam se engajar em uma atividade ainda mais complexa. E a verdade, só passar um método de estudo aos alunos não vai ser suficiente para que eles se motivem a seguir um passo a passo. E é por isso que a oficina de estudo requer a observação de alguns detalhes, como, por exemplo, o modo como as etapas são explicadas, a maneira como o professor se movimenta em sala de aula, e também como o professor atende individualmente os alunos. As instruções simples, a movimentação do professor e os atendimentos individuais levam os alunos a realizar o que é proposto, mesmo aqueles mais resistentes. Sabe aquele aluno que não faz nada e ainda atrapalha os colegas? Pois é, até mesmo esse aluno consegue se envolver em uma oficina de estudo. Na verdade, 99,4% dos alunos aprovam as oficinas de estudo logo na primeira realização. E 97% se envolvem na atividade. Esses resultados surpreendentes aparecem por causa de uma mudança de postura do professor dentro de uma oficina de estudo. Ao invés de ficar pedindo silêncio e atenção aos alunos em frente à lousa, o que é muito desgastante para professores e alunos, o professor pode estar perto deles, oferecendo ajuda individual, com uma postura colaborativa, aberta, calma e afetiva. E os alunos acabam respondendo bem a essa mudança de postura. Por que atrapalhar a atividade proposta por alguém gentil, que vai até nós e oferece ajuda? Depois de algum tempo, os alunos notam que não tem sentido se opor à atividade, e a aula se realiza com bastante tranquilidade. Isso, é claro, só vai poder ser entendido e constatado com a experiência de realizar uma oficina de estudo, quando a gente consegue viver concretamente essa dinâmica. Esse site oferece uma formação gratuita em oficinas de estudo, por meio de tutoriais, um jogo que simula a aplicação de uma oficina de estudo, e uma ferramenta com o passo a passo das etapas a serem percorridas, para ajudar o professor no momento de sua aplicação. O site também permite o acompanhamento dos resultados, por meio de questionários online, a serem preenchidos pelos alunos em seus próprios celulares. Mas, enfim, por que investir o nosso tempo em uma ferramenta de trabalho alternativa às aulas que estamos acostumados? Ora, porque diante de tantos pesos, nós merecemos, e os alunos também merecem, pelo menos algumas vezes, uma aula mais leve. E aí Obrigado.